Agora é uma homenagem à Placa Ziza Toma a série, na série da guitarra Toma a batera E ele ia preparando e filmando É isso aí E já me sentiu E essa vez ficou comigo Mas eu me senti E se for o sol do castigo Talvez, talvez Ah, que saudade de você Ah, que saudade de você Um berat E agora eu vou tentar E eu faço mito E meu mito E meu amor Não me sentiu E a gente já não tem que ter Se você sabe que vou comigo A gente já não tem que ter Só de castigo Alguém, não sei Ah, o que será que viveu? Ah, como é triste o meio de ver É demais que eu venho sem você Seu canto a tristeza foi me alcançando você Meu canto a tristeza foi me alcançando você E você aqui! Seu canto a tristeza foi me alcançando você E você aqui!